Ei, baiana, ei, baiana, baianinha, ei, baiana, ei, baiana Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Olha só que a viola que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar É baiana, ei, baiana, ei, baiana, baianinha, ei, baiana, ei, baiana, ei, baiana, baianinha Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta de samba, gosta da roda e diz que é bamba Olha só que a viola que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar Toca violeta, samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar É baiana Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana Baiana boa, gosta de samba Gosta da roda, que diz que é bamba Baiana boa, gosta de samba Gosta da roda, que diz que é bamba Toca violeta, que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar Toca violeta, que ela quer samba, ela gosta de samba, ela quer rebolar É baiana Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana